McLaren com bom ritmo, Mercedes com medo da temperatura mais alta e Alpine se arrastando na pista. Vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos falar sobre o grande prêmio do Japão. Mais cedo já tivemos um vídeo falando de Red Bull, de Ferrari, falando do acidente do Daniel Ricciardo com o Alexander Albon. Então se você não viu, dê uma olhada lá, já abordamos as outras equipes. Lá no Insta também eu devo lançar um videozinho falando um pouco mais sobre o grande prêmio. Mas vamos então aqui focar nas demais equipes. E para isso eu quero começar falando sobre McLaren e Mercedes. Isso porque tem alguns questionamentos que o pessoal está fazendo, só que eu quero começar falando o seguinte. Primeiro que a McLaren me surpreendeu em termos de ritmo puro. Eu não esperava um salto desse nível assim da McLaren, seja em qualia, seja em corrida. Na corrida eles ainda não conseguem acompanhar a Ferrari, mas pelo menos mostraram que vão se aproveitar dessa Mercedes mais fragilizada. Então a McLaren conseguiu sim um bom ritmo, principalmente com o Lando Norris. E eu quero abrir aí para você o dado de ritmo de corrida para você acompanhar comigo o seguinte. Repare que tem ali as duas Red Bulls na frente, com Verstappen e Pérez. O Sainz andando muito próximo do Sérgio Pérez. Isso eu vou falar um pouco mais lá no vídeo do Insta, porque aqui o foco são essas equipes. Só que aí você tem as duas McLarens vindo logo atrás. E você repara que o Norris foi bem mais rápido do que o Piastro, o Piastro teve um ritmo de corrida muito parecido com o do Alonso. E as Mercedes ficaram bem para trás das McLarens. Então sim, a McLaren foi melhor nesse grande prêmio em ritmo de corrida. Só que ambas as equipes tiveram seus problemas com pneus. No caso da McLaren, ela estava tendo muita dificuldade com o pneu médio. Tanto é que se você reparar, a McLaren foi para os boxes muito antes do esperado. É uma equipe que sofreu muito com essa degradação. Talvez a temperatura tenha feito esse carro da McLaren um pouquinho mais sensível. E ela parou até mesmo antes da janela que a Pirelli considerava ser o ideal para a estratégia de boxe. Então sim, isso foi um problema para a McLaren durante a corrida. E isso afeta não somente a sua estratégia, mas claro, a disputa direta com os seus rivais. Porque às vezes você para muito antes, só que no final da corrida você vai ter um pneu um pouco mais desgastado. Fica um pouco difícil nesse caso para você conseguir ter uma manutenção de posição. Então o Piastri ficou bem atrás do Norris. Foi um tanto quanto decepcionante ao longo de todo o final de semana. Só que em contrapartida você consegue tirar pontos positivos da McLaren. Batendo de frente ali com o Mercedes e com a Aston Martin e sendo mais rápida, o que é bem legal. No caso da Mercedes, você tem um carro que foi elogiado pelos pilotos, mas ao mesmo tempo não apresentou uma grande performance nem de quali, nem de corrida. O carro da Mercedes é, já sabidamente, e sua própria equipe confirma, muito sensível às temperaturas. E quando você tem temperaturas mais amenas, ele tende a performar mais próximo daquilo que eles estão esperando do simulador, dos dados que tem no simulador. Quando a temperatura sobe, esse carro da Mercedes fica mais vulnerável, ele não consegue performar tão bem. E qual que foi o problema aqui do Grande Prêmio do Japão em termos de dados comparativos? É que o TL3 que foi usado para fazer as grandes simulações de corrida, não é no horário da corrida. Por isso que as equipes focam tanto no TL2, por isso que eu falo todo o Grande Prêmio aqui para vocês, que os dados do TL2 são mais importantes quando vamos falar sobre ritmo de corrida, porque o horário do TL2 é o horário da corrida, enquanto o TL1 e o TL3 não, então os dados podem ser muito enganosos. E você tem essa diferença da temperatura. E aí no TL3 a Mercedes se portou de uma forma, no TL1 de outra, no TL2 de uma outra completamente diferente. E chegou no quali na corrida, o carro não performou tão bem quanto o Hamilton, por exemplo, estava esperando, ou quanto o Russell estava esperando. O Hamilton até alega que na corrida ele teve alguns problemas, que ele tocou com o Leclerc e isso impactou a performance do carro. Só que mesmo se você pegar o Russell como parâmetro, não foi uma corrida brilhante. Você vê assim que as Mercedes tiveram corridas um tanto quanto apagadas, porque existe uma expectativa em cima de uma equipe que ganhou oito títulos consecutivos e que sempre promete muito. E aí quando você olha para o gráfico de performance, você vê que na verdade eles ficaram bem para trás, foi uma performance bem ruim das Mercedes, com um carro que é muito sensível à temperatura. E claro, também aerodinamicamente e mecanicamente é um carro que a Mercedes ainda não consegue domar completamente. Os dados falam uma coisa no simulador e na pista falam outra completamente diferente. Uma pequena adição rápida aqui, eu estou colocando isso aqui depois, já que tinha gravado o vídeo, então o áudio talvez esteja até um pouco diferente, é que me perguntaram se o Piastre conseguiria passar o Russell, como estava o ritmo de corrida no final da prova, se teria essa possibilidade. Bom, se você olhar somente aquele final de extinte, aquele último extinte, melhor dizendo, o Piastre não tinha ritmo, ele estava mais lento que as duas Mercedes. E tanto o Piastre quanto as duas Mercedes alternaram muito a sua performance ao longo da prova. Então naquele último recorte, o Piastre não tinha ritmo. No finalzinho, nas últimas voltas, o Russell realmente perdeu um pouco de performance. Aí você coloca pneu, você coloca também erro, você coloca uma série de fatores. Mas foi algo muito particular daquele momento. Então não, o Piastre num primeiro momento não teria essa possibilidade de passar o Russell no ritmo puro, ok? A Aston Martin também é um caso em que você vê muita peculiaridade, uma equipe também que acaba tendo altos e baixos com muita frequência. O Alonso tem andado constantemente à frente do Stroll e por muito, então o Alonso também às vezes passa essa falsa sensação de que agora vai. Só que aí quando você vê no qual ele vai bem, na corrida vai mal, ou às vezes inverte, é um carro também muito de lua, né? É um carro muito inconstante. E isso também faz com que a avaliação da Aston Martin fique um pouco nebulosa. A gente tem que ver como que vai ser o próximo grande prêmio com o McLaren, Aston Martin e Mercedes, porque essas equipes estão alternando performances. Só que a grande diferença é que o Stroll meio que fica fora desse bolo, né? O Stroll, ele tende a ser um piloto que nem sempre está brigando com os seus rivais diretos. Então nesse caso, Mercedes e McLaren têm uma vantagem em relação a Aston Martin. Só que não para por aí, o ritmo do Sargent, eu não sei se vocês repararam nisso, mas o ritmo do Sargent até antes do erro dele estava muito bom, a gente até comentava isso com os membros durante a corrida, o ritmo do Sargent estava muito bom, cara, muito bom mesmo. É claro, por padrão Sargent, vamos deixar muito claro. Ele estava fazendo ultrapassagem, estava conseguindo se aproximar dos pontos, não vou dizer que necessariamente conseguiria, mas o Sargent estava indo bem, só que aí é aquele negócio, um cara que erra constantemente, quando ele está indo bem, vai lá e erra de novo, você acaba descendo muito, caindo muito a sua avaliação em relação a ele. Se fosse um piloto que sempre está entregando muito, e aí uma vez errou, beleza, você fala, não, aconteceu, tal, estragou a corrida. Mas no caso do Sargent, até quando ele vai bem, ele comete um erro, e isso joga muito contra ele, né? Se você for ver, ele teve um ritmo à frente de Tsunoda, de Huckenberg, de Bottas, de Magnussen, de Ocon, de Gasly, só que você tem também um outlier muito alto para o Sargent, porque da mesma forma que ele teve um período na corrida muito forte, em um outro período ele começou a errar, começou a ser mais inconstante, então você tem esses nuances da avaliação do Sargent. E aí eu chego lá na Alpine, isso porque a Alpine apareceu basicamente para ser ultrapassada. A Alpine aparecia, era alguém ultrapassando ela, aparecia de novo, era alguém ultrapassando ela, aparecia de novo, alguém ultrapassando. Teve um momento que eu falei para os membros, se você olhar agora, você vai ver que se não fosse o erro do Sargent, os dois últimos colocados seriam os carros da Alpine. É um carro muito ruim, eu nem vou colocar tanto na conta dos pilotos, por mais que o Gasly esteja performando abaixo do esperado. Mas a corrida da Alpine é um reflexo do que acontece no interno da equipe, e nós estamos vendo que vai ser uma longa temporada para a equipe francesa, pelo simples fato de que eles estão realmente muito mal das pernas em tudo, é um carro que não funciona em nenhum tipo de corrida até o momento, até quando você tem vários carros da frente abandonando, eles não chegam nos pontos, então é uma situação muito complicada para a Alpine, mais uma corrida vergonhosa, mais uma corrida vergonhosa se você for ver dessa forma. Inclusive, ali embaixo no gráfico, você deve estar vendo um comparativo 2023-2024, você vê que a Aston Martin ganhou 1.8 em relação ao ritmo de 23 para 24, Ferrari ganhou 1.72, McLaren e tal, aí você vê que a Haas ganhou 8 décimos e a Alpine perdeu 8 centésimos. É muito louco você ver que a equipe conseguiu perder performance de uma temporada para outra. E assim, eu devo dizer também que esse pessoal de meio de pelotão aí, pessoal de McLaren ali para trás, teve sim disputa. Foi uma corrida que você teve disputas, teve ultrapassagem fora do DRS, por mais que tenham sido poucas, só que é aquela coisa, quando as ultrapassagens estão concentradas na parte de trás do pelotão, a tendência é achar a corrida inferior ao que ela poderia ter sido, porque quando você tem disputas lá na frente, empolga muito mais. É aquela coisa, né? Se o campeão do futebol lá está 30 pontos na frente do segundo colocado, o pessoal vai falar que o campeonato é ruim, sendo que para escapar da zona de rebaixamento tem 5, 6, 7, 8 times se degladiando lá. Então, se você olhar pela ótica do meio de pelotão, foi uma corrida movimentada, uma corrida animada, mas ainda assim fica aquela sensação de que a corrida não foi o que poderia ter sido. E eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, o que você viu dessa corrida? Diz aí para mim, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também adquirir já a sua camiseta do seu piloto favorito, da sua equipe favorita, 100% algodão, não encolhe na paddock BR, aí embaixo o cupom RESSACF1, para desconto e frete grátis. Um grande abraço, valeu e falou!